Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem e eu gostaria de chamar para vocês assistirem este vídeo, onde nós vamos mostrar um pouco da nossa rotina aqui no sítio nos últimos dias, na nossa construção, onde nós estamos fazendo o contrapiso da casa, da cozinha e do corredor e também vou mostrar para vocês o que eu já tinha falado, que nós íamos mexer aqui na nossa composteira para ver se nós ainda temos minhoca, se nós precisamos de colocar mais minhoca e como anda a situação, já que eu falei para vocês que as galinhas silvestres estavam comendo as nossas minhocas, então vem comigo, vamos lá ver. Olha só pessoal, eu vim mostrar para vocês o meu canteirinho como está o coentro, está bem bonito, é isso aqui, você lembra que eu falei para vocês que os bichos tinham ciscado e comido as plantinhas, esse aqui é o coentro e lá é a salsinha, mas sabe o que aconteceu? Depois que passou bastante tempo que esses aqui começaram a nascer, eu replantei de novo, vocês podem ver que tem diferença de tamanho, esse aqui ainda vai nascer, aqui ainda está nascendo e lá também a salsinha, aquela parte de lá está bem maior e aqui tem umas bem pequenas que foi replante e aqui no meio eu plantei uma carreirinha de cebola, mas as safadas ainda vieram comer um pouquinho ainda da semente da cebola, gente, como é que pode? E ficou meio ralinho ali no meio, mas ali ainda vai crescer os pés de cebola e ali elas devem ter comido ali, porque eu tirei a parte de cima por causa do sol, porque eu achei que os coentros estavam ficando muito compridão, então eu tirei aqui a parte de cima e elas ainda aproveitaram, mas vai dar para aproveitar bastante, olha quanto coentro, eu gosto bem de coentro, salsinha também, não fico sem salsinha, quando não tenho salsinha fresca eu uso a salsinha desidratada misturada no tempero, mas vai dar para aproveitar bastante. E antes de dar continuidade nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma pausa e pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação, porque essas coisas são muito importantes para nós, agora tem o Raipar, vai lá no Raipar e clica para ajudar o nosso canal, tá gente? Por favor, e nós já agradecemos. Tô chegando aqui no lugar do trabalho de hoje do Elton e ontem eu já tinha mostrado para vocês que ele terminou essa parede aqui toda, e hoje já terminou mais uma, ó, a outra agora do lado esquerdo, toda, toda, é, toda rebocada, e assim gente, enquanto a gente tá fazendo uma coisa, o outro vai fazendo outro, e aí vamos chegando lá, tá? Falta ainda essa parede aqui, ó, falta essa aqui e falta a paredinha aqui da frente, tá bom? À medida que for acontecendo, a gente vai mostrando para vocês, é a evolução do nosso trabalho, tá bom, gente? É isso. Ouvindo barulho aqui atrás, eu pensei que era um pássaro já mexendo nas... Ai, é uma pássaro. Mexendo no... na horta aqui. Ai, eu vou pegar um... esses coentos estão tão bonitos, gente, eu vou pegar um pouquinho aqui, para colocar ali na minha comida, é uma delícia, você pegar o tempero fresquinho assim, para colocar na panela. Olha só, esse aqui é o coentro, já tá maiorzão, ele sempre cresce mais rápido, as salsinhas ainda estão assim, e outras estão menores ainda, porque eu replantei, né? A cebola ainda tá bem fininha, ai meu Deus, mas eu vou pegar um pouco aqui, que minha comida tá lá no fogo. Eu vou pegar as folhas maiores, gente. A gente pega as folhas, porque aí ele continua nascendo, gente. Tem gente que arranca o pé, né? E aí, não serve mais para nada. Aí eu vou tirar umas folhas, porque aí ele continua nascendo as outras. Eu vou tirar só um pouquinho. Essas cebolinhas aí que os pássaros saiam ciscando tudo, porque tá tudo espalhado, né? Foi, ciscou mesmo, depois que eu plantei elas, mas eu tô achando que isso aqui é capim, Flamengo. Será? Eu acho que, deixa aí, vai que não é. Deixa eu tirar com a mão. Depois eu tenho que fazer uma limpeza aqui, tá nascendo um monte de coisa, um monte de ervazinha no meio dela. Olha, tem umas folhonas tão bonitas. Essa aqui tá boa. Chega, ó, por hoje é só. Tá com dó, zilete, de tirar os coentros. Não, é porque eu vou usar só numa comida só. Deixa eu amarrar aqui, porque senão os sem vergonha vêm aqui comer meus temperos. Comer eu acho que eles não comem, mas eles vêm ciscar para procurar bichinho agora. Quando estava com a semente, quando estava a semente aqui, tudo bem, eles ciscaram para comer a semente. Mas agora eles podem vir aqui não para comer a verdura, o tempero, mas para procurar minhoca, procurar bichinho na terra. Eles ciscam e ficam procurando. Então, não dá. Esse aqui dá para temperar hoje. Quando eu falo para vocês, eu uso a turfa daqui do sítio, ó, a turfa é essa terrinha aqui que fica aqui por cima. A gente já tinha amontoado e, ó, ela fica aqui, cheia de casca, cheia de madeira em decomposição, cheia de folhas. E aí, eu vou tirando ela e vou usando nas minhas plantas. Mas antes, eu peneiro, porque tem essas partes assim, ó, grossas, raízes, tudo. É isso que eu estou fazendo hoje. E ali tem que tomar muito cuidado, gente. Porque quando essa terra fofinha está parada assim, ela é... As cobras gostam dessa terra fofinha parada. Então, cada inchada que eu puxo, tem que prestar bem atenção, tem que revirar bem a terra, ver se não tem alguma cobra. Eu já falei para vocês que aqui, o maior índice de cobra são corais. E são corais verdadeiras, tá? Então, a gente tem que tomar todo cuidado. Eu não vou peneirar tudo hoje, porque eu vou tirar um carrinho, vou preparar e vou... Depois eu peneiro aquele ali, tá, gente? Porque eu preciso, tô precisando de usar lá nas minhas plantas. Aí, esse resto que sobra aqui, eu jogo lá dentro da composteira. E hoje também, hoje também eu vou dar uma mexida lá na composteira, porque já faz um tempo que eu não mexo lá. E como eu falei para vocês, as galinhazinhas do mato estavam... A fumaça aqui, porque eu toquei fogo em umas folhas aqui do meu lado. As galinhazinhas estavam comendo, as minhocas, e aí eu preciso peneirar para ver como está a situação lá. Se tem ainda minhoca, se comeram tudo, ou se eu vou precisar de trazer. É o resultado, a turfa que sobra, olha só. Ela fica bem soltinha também, é uma terra boa. Mas isso aqui não é um substrato, é só a turfa. Aí aqui eu coloco as outras coisas que eu gosto, que vocês sabem aí, o pó de osso, o húmus de minhoca. E outras coisas que eu quiser colocar, eu coloco aqui e uso nas minhas plantas, tá? Eu vou peneirar só esse tanto aqui, porque hoje eu tenho muita coisa para fazer. Aqui tem quase um carrinho cheio de turfa. E aí, quando eu preparo, dá praticamente dois carrinhos, quando eu misturo. Então, dá para usar bastante para as plantas que eu quero replantar e para as plantas que eu quero adubar, tá bom? Então, é isso. Eu vou levar para lá e depois eu volto, que eu vou mexer ali um pouquinho na composteira. E eu mostro para vocês, tá? Porque tem gente que já está me cobrando, que faz tempo que eu não mexo na composteira. Mas é falta de tempo. Ainda deu tempo de vir de lá e pegar os meninos aqui, ó. Hoje eles estão preparando a porta para colocar ali no lugar. Esse batente aqui foi um que a gente foi lá no depósito que nós mostramos. Nós pegamos esse batente. E agora eles estão colocando ali do tamanho, do tamanho e medida da porta, tá gente? Ó, a porta está aqui. Vou mostrar para vocês. É uma porta igualzinha a que nós colocamos no banheiro, gente. Olha só. Essa aqui ela está um pouco mais suja. Claro que a gente vai lavar. Mas é o mesmo caso, hein? Ela não vai ficar branquinha, limpinha. E nem nós vamos pintar imediatamente, tá bom, gente? Eu espero que vocês entendam. Essa aqui é uma porta... As duas portas são iguais. Uma eu comprei do antigo dono do sítio aqui de baixo, que é do meu cunhado agora. E a outra ele me deu. Então, as duas portas vão ficar iguais ali na frente, tá bom? Então... É assim. Vou mostrando para vocês na hora que eles estiverem colocando, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha como estamos. Esse lado aqui, ó. Vocês veem ali que ali está mais claro, né? Esse lado aqui, está pronto. É o que eu estou peneirando agora. Ele tem bastante pontinhos brancos, porque isso aqui... Na época que o Renato estava trabalhando, um amigo nosso, trabalhava numa escola. E ele conseguia as cascas de ovo lá da merenda escolar. E trazia o sacão de casca de ovo. E aí, eu tive bastante casca de ovo para colocar aqui. Então, ela vai sair os pontinhos da casca de ovo. Mas vai ser bem legal, por causa que é mais cálcio, né? No humus da gente. Então, aquele dali, estou mexendo nele, mas ele ainda não está pronto. Eu vou coar essa parte aqui e depois vou colocar de volta. É aquele mesmo processo de sempre que eu já falei para vocês. Eu vou pegando lá, eu vou peneirando. Essa parte aqui que sobra, eu vou guardando ali num balde ou num saco, porque é aqui onde estão as minhocas. E aí, eu vou guardando para colocar de volta lá. E agora, Leti, tem minhocas? Você falou que as galinhazinhas do mato estavam comendo suas minhocas. Gente, pelo que eu estou vendo, elas comeram sim. Mas ainda tem minhoca. Ainda tem minhoca. Quando a gente percebeu que fez a tampa, elas pararam de comer. Mas, assim, tem muita minhoca pequenininha. Então, o que eu acho? Eu acho que as que ficaram lá, deram cria agora. E as minhocas estão pequenas. Mas elas vão crescer. E aí, o ciclo começa tudo novamente. Entendeu? Então, nós temos minhocas aqui. Não temos tantas como quando nós colocamos. Olha, tem até um gorgolo. Eu acho que é gorgolo que eles chamam esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui, ele... Ó, esse bichinho aqui, ele também, ele dá humus. E o humus dele é muito bom também. Mas, não é o nosso alvo aqui. Mas, quando eles estão aqui, eu deixo. Porque ele e as minhocas, eles não têm problema nenhum. Se fosse um outro bicho... Mas, esse daqui, não. Ele faz o mesmo trabalho das minhocas. Olha lá. Deixa eu mostrar para vocês. Como tem bastante minhocas, só que tem minhoca pequena. Olha aqui, gente. Essas, eu estou aproximando bem pertinho. E elas estão bem pequenininhas. Elas não estão aquela grandona que eu mostrei para vocês uma vez aí. Mas, tem bastante, tá? Para vocês. Isso aqui não é minhoca. É aqui. Esse bicho que eu falei que chama gongolo. Acho que é esse mesmo. Tá bom, gente? E, como eu mostro sempre para vocês, ó. O nosso humus continua o mesmo. Maravilhoso. Olha, gente. Mesmo de sempre que a gente peneira e fica essa maravilha. Além das propriedades... Das propriedades que são úteis às plantas. Olha. E eu tenho uma amiguinha que falou que quando saísse o humus, ela queria um pouco de humus para colocar nas plantas dela. Já vá falando aí quantos quilos você quer que eu vou separando. Porque agora o negócio está... Está concorrendo. Está concorrente agora. Enquanto eu estou aqui, peneirando o nosso humus, o Elitão está lá no quartinho da dispensa. Terminando o reboco que está... Que está uma coisa esse sítio aqui. Uma correria. Então, daqui a pouco, eu vou lá mostrar para vocês o serviço do Elitão. Tá bom, gente? Bom dia. Já mostrando para vocês como estão as coisas aqui. Ó. Os meninos já acertaram o batente. Já colocaram ali. Estão fazendo os preparativos para fixar esse batente, né, gente? E colocar a porta, que vai ser uma porta igual àquela ali. Vão ficar as duas assim, bem... Bem iguaizinhas, tá, gente? Então, estamos assim. Hoje estão trabalhando na porta e o Elitão está rebocando lá dentro, tá? A medida que for avançando o trabalho, eu também vou mostrando para vocês ficarem sabendo como é que estão, como é que estão as coisas aqui. E aí, eu vou aproveitar que eu estou aqui já mexendo nas minhocas, para responder o comentário da minha amiga inscrita, Cíntia Marques. Ela fala assim, Oi, Leti, mostra para nós o seu sistema de compostagem. Nunca mais você mexeu em suas minhocas. Então, já estou mostrando aqui, viu, Cíntia? Desde a semana passada, que eu já falei no vídeo aí, que eu precisava de mexer aqui nessa compostagem, porque eu precisava ver como que estão as minhocas. Aí, eu estou fazendo isso hoje. E aí, eu estou aproveitando entre as coisas que eu já fiz hoje, já estou aproveitando e mexendo aqui nelas. Eu gosto de separar o humus, gente, mas é um serviço bem demorado. Vocês imaginem a gente peneirar isso aqui na mão. Estava até falando com o Flávio, o Flávio falando comigo, que a gente tinha que arrumar um sistema de coagem automático. Você liga lá a máquina, a máquina começa a tremer e coar o humus, né? Para diminuir um pouco o trabalho, não é possível. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo na mão mesmo. Ô, Cíntia, me conta aí, fala aí agora. Você já fez o seu sistema de compostagem também? Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Ah, deve ter aquela bem feia pinha, se é que tem, da outra vestinha. Tinha bastante. Tem outros bichinhos, sim. Tem, ixi. Se a gente for olhar no microscópio e ver o tanto de bichinho que tem nesse negócio, acho que até uma cobra tem aí. E a gente não vê, porque é muito minúscula. Eu acho que eu estou perdendo o asco das minhocas, gente. Porque eu já estou até conseguindo pegar umas minhoquinhas. Assim, quando está pequenininha, eu pego. Mas aquelas grandonas. E aí, depois que o carrinho enche aqui, eu vou pegando e eu vou enchendo o saco. Para desocupar o carrinho. E poder peneirar mais. Só que esse saco eu não vou conseguir carregar lá para dentro de casa, lá para dentro de casa não. Lá para onde eu coloco. Lá para dentro da estufa. Lá para dentro da estufa. Muito pesado. Olha só, gente. Meu Deus. E já vou mostrando agora cedo como estão as coisas. Os meninos já colocaram o batente. E vamos dar uma olhadinha como que está aqui dentro, gente? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui antes do Elito entrar. Aqui, desses lados todos rebocados. Três parentes já rebocadas. Aqui, gente, só falta essa aqui, ó. Que é a parede da porta. Que o Elito vai rebocar pelo lado de dentro. Claro que pelo lado de fora já está rebocado. Vamos terminar isso aqui. E aí, nós vamos continuar o serviço. Desde sexta-feira. O Elito deixou esse batente todo amarrado, né? Para ele ficar... Para deixar tudo amarradinho. Para ele não sair do lugar. E então, hoje, já está podendo tirar. Já estão tirando as travas. Para poder entrar e sair com massa. E porque já está na hora, né, gente? Temos que trabalhar aqui dentro. O Flávio aqui do lado de fora já trabalhando também. Fazendo a massa para levar para o tio dele. Tá, gente? Então, começamos o nosso trabalho de hoje a todo vapor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto